Vigilância Vigilância O Oceania Dois três cinco Troca pelo GOL Dois zero três sete Vai trocar a frequência tangência Para o dois quatro oito Sem chamado O GOL Dois zero três sete Boa Letselha Vigilância Secação Vigilância Vigilância Dri Vigilância Existe aku ventaja Brasília, C-4628, cruzando 337 para o 350. Ok, C-4628, boa tarde, em exceção ainda a 350, vigilância 4628, autorizado a cruz de... E-Ping, o 4628. Informativo, acendendo para o 350 como final, voando religa agora o 4628. O 33285, beleza? Colocando, voando religa. O 2429, para o 328. O 3429, para o 328. Naमinha, voando religa agora. O 325, 50. Ok, o 506, boa tarde, 130 para Ipa 5, você está ativando de pouso na localidade, o 506? Ok, o 8 para Ipa 5, gente. Ok, o 4 está ativando o comandante, o 5, 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 o 5. 5, 1,35, 0,3, é o 1,40, vai, vai. O 6,8 mea 235, vigilante, 390, o 6,8 mea 235, 037, vigilante, 390, o 1,2037. 390, 1,2037. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e 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 Legendas Pedro Negri 5,0, bem, confirmando para a descida. Assumativo, senhor, prossigo em definitivo na escuta de Luzimina, para tentar agora ser informado que possa interferir na sua trajetória de Boas, uma boa tarde, aqui é o 5,0, bem. Airpress 4,5,6, do dia. Ok, senhor, confirmar o NEC number. Roger, 0.83, Airpress 4,5,6. Roger, Iberia, 6,8,2,4, climbing, 3,5,0. Ok, Portugal, 1,1,7, good day, sir, 3,0,1,7, under radar control, Airpress 4,5,0,1,7. Roger, Iberia, 6,8,2,4, climbing, 3,5,0. Roger, Iberia, 6,8,2,4, and continue, 5,0,3,5,0, 1,8,8, with our controller, Iberia, 6,8,2,4. Identifying timing, 3,5,0, Airpress 4,4, real. Ok. Ok. Ok.